Perra, pa... Vamos, então! Eu não sei como é que vai correr este vídeo. Portanto, haja paciência. Porque eu vou falar comportamentos abusivos e nascendo. Isto é tudo o que acontece daquilo que vocês não conseguem ver o do traz um oldads fazemos um vídeo e gravará por trás da camara. Vamos sentar e fazer com que o quarto elemento passe para frente da camara também. Será que tem ideia de dizer? Será que tem ideia de dizer? Será que tem ideia de dizer? Já... Já... Vamos começar por vos esclarecer que existem vários tipos de comportamentos abusivos, ok? Existem comportamentos entre os namorados, entre marido e mulher, físicos, psicológicos, verbais e etc. Ok? Agora que nós esclarecemos isto, vamos lá, vamos ao vídeo. Olá, bem-vindos mais uma vez ao Channel Hogwarts. Como vocês viram no título do vídeo, vamos trazer assim um assunto um bocadinho mais difícil, não difícil de falar, mas de compreender alguns pontos e ter uma mesa um bocadinho aberta para compreender que tudo é o que parece, ok? Vamos falar de comportamentos abusivos. E comportamentos abusivos, nós estamos a falar que estamos a falar de bullying, de psicológicos, verbais, físicos... Enfim, existe tanto tipo de comportamento abusivo nos dias de hoje, e acho que desde sempre, que eu achei que nós tínhamos que falar sobre isso. Mas não vamos falar isso no nosso do dia-a-dia. Tipo, não é quando eu andei na escola, não é quando o Felipe andou na escola, não é quando a Inês andou na escola, não é quando vocês andaram na escola, é em Harry Potter. Então aí nós entramos no mundo... Meu Deus do céu... Basta começarem no primeiro filme. Harry Potter e a Pedra Filosofá logo ali nos primeiros minutos de vídeo, de filme neste caso, vocês vão se deparar com algo bastante interessante, que poucas pessoas reparam. Nós vemos o Dudley a fazer aquilo ao Harry, mas muita gente acha, ah, são crianças, é engraçado. Não são crianças e não é engraçado. Vejam. Portanto, aquilo que nós vimos do Dudley a fazer, ele não é... Porque é primo, são aquelas brincadeiras que existem entre primos e que são amigos e é divertido, e hoje o Dudley faz a ele, depois o Harry faz a Dudley e é aquela coisa entre amigos. Não. Existe algum tipo de brincadeiras que nós temos com os nossos amigos, que nós podemos entrar dentro disso. Ok? Mas tem que ser receptivo do outro lado. Certo? Se vocês veem que do outro lado a coisa não está a ser bem vista, vocês param com o que estão a fazer. Por exemplo, vejam o que é que um adulto faz a uma criança. E estamos a falar de Harry Potter, que é uma saga que foi vista, a maior parte das pessoas, por crianças. 11, 12 anos. Ok? Portanto, vejam o que é que o tio do Harry, por exemplo, faz. Ah! O que aconteceu? Eu sinto que não sei! A mulher no escuro estava lá e depois foi feita! Foi como magia! Isto é o tipo de abuso físico. Ok? Além de psicológico. Quer dizer, ele pega-lhe pelos cabelos, ele prende-o no quarto. Portanto, acaba por ter uma parte psicológica também. E estamos a falar de que ainda não temos sequer 40 minutos de filme. E já temos estas partes todas assim, complicadas. Fora isso, entramos em câmara de segredos, por exemplo, e então aí a coisa piora um bocadinho. Ora vejam. E você? Eu estarei no meu quarto. Não faço brilho e pretendo que eu não existo. Como vocês viram, este é o tipo de abuso que nós podemos dizer que é o abuso psicológico. Ok? Meteram na cabeça do Harry que eles tinham que ficar fechado no quarto, sem fazer barulho e fazendo de conta que não existe. E ele é uma criança com uns anos. Neste caso, 12 pedras de segredos, ele já tem 12. Então, tem uma criança com 12 anos. E é este tipo de ação psicológica, de físico, de bullying, que ele sofre dentro da própria casa. Ou seja, com a única família que ele tem, com as pessoas que primariamente deveriam estar ali para frente a ele, porque ele é uma criança. Ok? Portanto, aqueles dois adultos, reparem, o tio Vernon, ele tem do triplo do tamanho do Harry. A forma como ele trata aquela criança, não tem lógica nenhuma. É o excesso de violência. Bem explícita, não é? A situação psicológica é outra situação. Complicada, ok? Porque, como eu já vos disse no início do vídeo, comportamentos abusivos não é só andarem à pancada uns com os outros e chamar nomes uns aos outros. Não é só isso. E muitas vezes vem da parte adulta. Como assim a lipa da parte adulta? Reparem, até na escola. E não estou a falar entre amigos. Mais uma vez, não é? Porque há algo... Isto é a mulher gata cocia. Que não devia ter cio. Nós, por exemplo, chegamos à parte da escola em que os amigos fazem-nos passar por algumas situações complicadas, mas vamos mais uma vez falar de adultos. E estamos a falar de professores que deviam zelar pelo bem-estar de todos os seus alunos. Ok? De todas as formas. De todos os tipos de comportamentos que já falamos anteriormente. Isso acontece? Não, nem sempre. Vejam porque é que isso nem sempre acontece. E se acham que esta situação com a mão do Harry foi o fim da picada, foi levar ao limite o poder que um professor tem, reparem o que é a ação psicológica, a ação que é feita naquela criança para que aquele assunto não saia daquela sala. Reparem. Temos também algumas situações bastante complicadas. E nisto eu quero falar da murta queixosa, murta que geme, morning mortal, como vocês quiserem chamar, que é aquele fantasma da casa do banho. Toda a gente recorda dela, certo? Ela também tem uns comportamentos estranhos. Vocês lembram-se de Cálice de Fogo? O Harry pega no ovo, mete debaixo da água, que era para ouvir a mensagem que estava no ovo, porque tinha que ser padroneo, certo? Reparem nascer em si. E existem até os fantasmas em Hogwarts que não respeitam determinadas situações. Vejam o que é que ela faz. E o que é que ela faz? que sofreu bullying, que sofreu contra-preconceitos, etc e tais, mais tarde vá fazer igual. Ou seja, vai acabar por refletir mais tarde tudo isso que padeceu naquela altura, naquela fase. Dependendo do acompanhamento que cada criança tenha. Isto porquê? Reparem, por exemplo, no personagem que vamos ver a seguir, que sofreu bullying desde cedo, desde casa, com os pais, na escola, e no futuro acabou por se tornar uma pessoa mais inclinada ao lado das trevas, de uma pessoa. Alguém tem um gato? Por favor, a minha gata precisa de um gato. É uma gata. Não dá, porque não está fácil, não é? Portanto, ao longo da vida nós vamos sofrer algumas coisas que vão nos deixando marcas, vão nos deixando cicatrizes e nós vamos projetar isso no nosso futuro. E o que é que fazemos? Fazemos exatamente igual. Portanto, devíamos mudar isso e em vez de mudar isso o gato não consegue lidar com essas situações e faz o mesmo. Volta a fazer igual e repete a mesma situação com outras crianças. Notando que agora estamos a falar de uma fase adulta. Ok? Mas porquê que isso acontece? Por causa disto. Reparem. Dentro deste mundo, deste tema de comportamentos abusivos, nós podemos abraçar vários temas. Além do bullying, todos esses que nós já falamos até aqui. Mas a nível de raça, a nível de preconceito, a nível de sexualidade, existe vários, 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 vários. Mas é um tema que nós podíamos ficar aqui o dia inteiro a falar. Dentro da saga. Reparem, não estamos a falar nos dias de hoje. Estamos a falar dentro da saga. Portanto, ele podia pegar em cada filme e tirar 10 comportamentos abusivos. Sem exagero, é isso que acontece. Vamos ver uma situação característica. Toda a gente sabe que falar de bullying, falar de comportamentos abusivos, não falar de Draco Malfoy, não tem como. Não é? Vamos ter que falar de Draco Malfoy em duas cenas que ele é um bocadinho... Porque lá está, existe o pobre, existe o rico, existem aquelas famílias de poro sangue e existem aquelas famílias que não são de poro sangue. Os muggles e etc e tais. E Draco Malfoy é um bocadinho mau. É a minha mãe, não tem outra forma. Ele é mau. Agora vejo. Eu acho que meu nome era engraçado, não é? Eu não tinha que perguntar o teu. O cabelo rodo e uma roupa de Darren Robe. Você deve ser um Weasley. E para descontrairmos aqui um bocadinho, que eu no início do vídeo comecei a dizer que nem todo o comportamento abusivo vem de marido, mulher, namorados, relacionamentos, não é? Mais pessoais. O facto é que também existe. Portanto, Lila Brown, por exemplo, é uma das personagens que tem ali um comportamento... Não sei se podemos considerar que seja bullying. É uma obsessão que ela tem com o Ron, que sufoca. De tal forma que o Ron deixa de ter vontades, deixa de ter ideias, deixa de conseguir... Ele não consegue fazer mais nada. Todo o mundo do Ron vira Lila Brown. Onde ela quer ir, como ela quer fazer. Ou seja, acaba por ser um comportamento abusivo. Dela para com ele. Ok? Ele não pode dar uma conversa com um amigo, que ela vem na porta do comboio... O amor de Deus, corte-me os pulso, o amor da santa. Acredito. Certo? E isso é um comportamento abusivo. A Ginny, por exemplo, também tem um comportamento abusivo, apesar dos pesares. Ok? Pegar na Ginny e imaginar a Ginny com um comportamento abusivo é difícil de imaginar. É muito difícil de imaginar. Mas aconteceu. Ora vejam como. O bindão é frágil. Ah. Sim, meus amigos, existe bullying, existe comportamentos abusivos físicos, psicológicos, raciais, que é uma verdade. Se uma pessoa é negra, se não é negra, se uma pessoa tem óculos, se é gorda, se é baixa, se é alta, se é magra. A nível de sexualidade, quais são as preferências da pessoa, ou se não... Isso não importa. Ok? Vocês estão numa escola, vocês não precisam se preocupar com o que é que o vosso vizinho do lado gosta ou não gosta, quer ou não quer, faz ou não faz, se é rico, se é pobre, se é velho, se é alto, se é magra, se é gordo. O que é que interessa? O que é que isso vai fazer? O que é que vai... No vosso dia-a-dia, na vossa felicidade, na vossa vida? O que é que isso vai trazer demais? O que é que vai acrescentar na vossa vida? Não vai acrescentar coisa nenhuma, certo? Se vocês não gostam daquela pessoa, façam-me ao lado. Ok? É como a situação que a gente falou das gomas, vocês veem aquela goma, vocês não querem comprar aquela goma, virem no corredor ao lado. E aqui é exatamente a mesma coisa, ok? Existem muito, muito, muitas crianças a sofrerem com comportamentos abusivos nas escolas, dentro de casa, com amigos, com conhecidos, com professores, portanto, não sejam esse género de pessoas, porque lembrem-se sempre de uma coisa, a vossa liberdade termina quando embarra na liberdade do outro. Portanto, tentem ser vocês próprios, respeitar acima de tudo, todas as pessoas que estão ao vosso redor. Está bom? Está combinado? Não se esqueçam de subscrever, dar o vosso like e nós vemos no próximo vídeo. Tchau!